Nossa, meu Deus do céu, como que hoje tá um dia quente, calor, abafado, nossa, não vi a hora de chegar em casa logo. Boa tarde. Ai, meu Deus do céu, o que você tá fazendo na minha casa? Como assim, você não lembra de mim? Eu sou o Gabriel, filho do Nelson. Ah, o Gabriel. Sim, sim, eu mesmo. Nossa, Gabriel, como você cresceu, hein? Você tá enorme. E eu nem te reconheci ao final das contas, mas me desculpa, eu achei que eu tava sozinha em casa e nesse calor eu já cheguei, sabe, à vontade. Me desculpa mesmo. Nossa, você tá maravilhosa. Quanto mais o tempo passa, você fica mais linda. Ah, Gabriel, muito obrigada, tá? Mas me conta aí, que horas que você chegou mesmo? Me conta aí, mas o que você tá fazendo aqui do nada? Olha, Gabriel, me desculpa mesmo, tá? Eu tô até envergonhada com essa situação. Eu já cheguei assim, tirando o vestido, achando que eu tava sozinha em casa, mas me desculpa, tá? E outra, Gabriel, seu pai também nem me falou nada. Olha, fica à vontade, tá? Se você precisar de alguma coisa, pode ir lá e pegar, tá? Olha, mas você sabe que você tá em casa, né? Então, fica à vontade. Olha, me desculpa mesmo. Nossa, que vergonha. Tô me sentindo muito envergonhada. Olha, fica à vontade, tá? Licença. Meu pai é realmente um cara de sorte. Como a minha madrassa tá linda, vou mandar um papinho nela e ela com certeza não vai resistir. Você sabe, né? Tô muito linda. Você poderia me arrumar um copo de leite? Ai, Gabriel, que susto. O que você perguntou mesmo? Eu queria um copo de leite. Copo de leite? Sim. Tá. Você quer mais alguma coisa ou só um leite? Você criou alguma coisa pra comer. Você tem aí? O que você tem pra comer? Olha, eu tenho umas bolachas. Pode ser? Pode ser. Tá. Pode sentar ali que aí já já eu levo pra você. E aí, como que tá sendo o seu dia? Ah, meu dia tá sendo ótimo. Tirando a parte que você me deu um susto, né? Ah, foi sem jeito. Hoje mais cedo. Mas, de resto, tá tudo certo. Aqui, ó. Seu leite e a bolacha. Nossa, você tá cheirosa. Ah, é... Obrigada. Que perfume que você usa? O perfume que eu uso? Ah, eu não lembro. Oi. Meu filho, como é que você tá? Tô tão bem, e o senhor? Tá bem, meu filho. Que bom você ver aqui. Deus te abençoe. Como é que foi? Tá foi? Tá indo de boa. E aí, você foi recebido tentado. Tudo bem? Sim, sim. Aham, a Pelita me recebeu bem. E aí, meu amor, tudo bem com você? Tudo, meu amor. Você tá bem? Ah, eu tô ótima. Você quer comer alguma coisa? Quer que eu prepare algo pra você comer? Tudo bem, meu amor. Um leite? Eu vou preparar fazer tudo. Tá bom, então, tá? Dá licença. Fica à vontade. Eu sei que eu vou tomar uma coisa pra você. Melhor que a Pelita me tem. Tá? Eu fico tranquilo de você ter sido bem recebido. Você esteve em casa. Mas nós vamos sentar. Me fala alguma coisa. Como é que foi o seu gol? Como é que foi de lá pra cá? Quanto é isso? Ah, pô, aí deu uma atrasadinha lá em Minas. Mas deu certo, assim. Que bom. Cheguei bem. Que bom. Deixa eu despedir até aí, tá? Graças a Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O pai, eu tenho que escutar uma coisa. O que foi? A Thalita falou que não vai poder sair, não. Falou que não vai querer sair, oi. Poxa, mas tem meia hora que eu tô esperando a Thalita se aprontar, Gabriel. Agora ela vem falar que não vai sair? É, sei lá. É coisa de mulher. Ela falou que não tem vestido. Procurou um monte de vestido lá. A Thalita só tá de brincadeira. O que mais ela tem? Aí ela ficou sem vontade de sair e mandou vir te avisar. Estranho. Aham, mas o senhor tem que ficar muito esperto com essas coisas aí. Porque quando mulher começa a agir assim, você sabe que tem outro, né? Não, 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 não. A Thalita não. Vou falar uma coisa pra você. A Thalita, ela tem um carinho imensurável. Ela é uma criatura maravilhosa, entende? Não tem nada que desabone a conduz da Thalita. Será? Ah, com certeza. Absoluto. Eu sei o que o seu pai tá falando. Ah, não sei. Ela tava agindo meio estranho, né? Não, mas é assim mesmo. É coisa de mulher. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou embora e daqui a pouco eu tô por aqui. Tá bom? Fica à vontade, meu filho. Ai, meu Deus do céu. Amor, será que você poderia vir aqui no quarto mesmo e dar a fechar minha blusa? Eu não tô conseguindo. Isso. Ai, não tô conseguindo fechar minha blusa. Ai, muito obrigada. Você tá bom? Gabriel, o que você tá fazendo aqui no quarto? Que susto que você me deu. É, o meu pai saiu. Ele falou que não vai vir. Ele tinha que resolver outros assuntos e falou que tinha que sair rápido. Mas como assim? Ele saiu sem mim. Mas a gente tinha um compromisso muito importante. Eu tinha que acompanhar ele. Então, ele falou que ia sair. Mas eu tô aqui pra cuidar de você, tá? Ai, Gabriel. Olha, muito obrigado. Afinal, você é um homem muito carinhoso, sabe? Fofo. E eu acredito que você ainda vai encontrar a mulher da sua vida. Tá? E você e ela vai ser muito felizes. Mas será que agora você poderia dar licença e que eu tenho algumas coisas pra fazer aqui no quarto? Nada, tá bom. Tá bom? Vou deixar você aí. Tá. Obrigado, tá? Ai, meu Deus. Como assim? Eu não acredito que o Nelson teve capacidade de sair e não me esperar. Mas ele falou que era pra mim me arrumar e ir com ele. Não, vou ter que ter uma séria conversa com ele. Eu não tô entendendo o que aconteceu com ele. Do nada. Bora vir certinho. Só falta dar tacada final. Ô, Thalita! Vem aqui. Thalita! Meu Deus do céu, o que foi, Gabriel? Aconteceu alguma coisa? A Rafa tá pegando fogo? Não, eu tenho uma surpresa pra você. Fecha os olhos. Surpresa? Fecha os olhos. Gabriel, deixa eu te falar uma coisa. Eu não gosto dessas brincadeirinhas sem graça, não. Fecha os olhos. Aham. Pode abrir. Pode abrir. Você quer namorar comigo? Ô, Gabriel, deixa eu te falar uma coisa. Que brincadeirinha sem graça é essa? Como assim brincadeira? Não é nenhuma brincadeira. Como assim? Quer namorar comigo? Olha, desde a primeira vez que eu te vi, eu me apaixonei por você. Meu Deus do céu. Gabriel, não pega em mim. Deixa eu te falar uma coisa. Da onde que você tirou essa história? Eu nunca te dei liberdade pra você ficar fazendo esse tipo de brincadeira comigo. Como assim, cara? Você sabe muito bem que eu sou sua madrasta. Eu sou a esposa do seu pai. Mas isso não tem nada a ver. Não. Para de graça, tá, menino? Você, olha... Olha, eu me apaixonei por você. Eu gosto muito de você. Não, você tá de brincadeira. Você é um moleque muito, sabe o quê? Sem vergonha. Sabe o que você merece? Ó, isso daqui pra você aprender, tá? A você me respeitar e você nunca mais fazer isso. Ou já se viu uma coisa dessa? Eu nunca te dei essa audácia, não, Gabriel? Não. Isso só pode ser brincadeira. Não é brincadeira. Eu me apaixonei. Olha, você tem noção do que você escreveu aqui? Quer namorar com você? Eu sei isso daqui. É verdade. Eu tô me declarando pra você. Qual é o seu problema? Você tá fora de si. Só pode ser uma coisa dessa, né? O que é que tá acontecendo aqui? Eu vou falar uma coisa pra você e você vai me... E é o que está acontecendo aqui? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo com o seu filhinho? Olha o que ele escreveu aqui. Olha o que... O que significa isso aí, Gabriel? Ele te perguntou. Eu só quero namorar com ele, né? Eu me apaixonei pela Thalita. E eu tô gostando muito dela, entendeu? Eu tô gostando muito dela, entendeu? O que é que você tá vivendo, camarada? Você chega dentro da minha casa e vê assediar minha mulher? Que história que é essa? Eu nunca te dei liberdade, entendeu? Eu nunca te dei essa audácia pra você falar isso pra mim, não. Eu sei que meu pai não te merece. Ele te deixou cantado aqui, esperando. Como te deixou... Rapaz, o camarada saiu lá do pátio seu falando que você mandou ele embora porque você não tinha achado roupa. Eu te mandou ele embora? Foi. Ele foi lá no meu quarto falando que você ia sair sem mim, que você não tava aguentando mais me esperar. Você tá vendo, Nelson? Você tá entendendo o que tá acontecendo aqui? Que tipo de gente que você é, camarada? De onde você tá saindo com esse caráter? Gabi, você aparece afortunado na nossa casa. Se eu não dar valor pra ela, eu vou dar valor pra ela, então. Já que o senhor não dá... Eu vou falar uma coisa pra você. O que é valor? Você sumiu da minha casa. Não, não. Você vai sumir da minha casa agora. Eu não tenho conversa com você. Tá bom? E depois a gente vai resolver essa situação. Meu amor, eu peço que você me desculpa, tá? Me perdoe porque, sinceramente, eu não sabia que meu filho seria tão mau caráter a esse ponto. De chegar dentro da nossa casa e culminar desavença entre a gente. Olha, meu amor, me desculpa também. Ainda bem que você chegou na hora que ele tava fazendo essa palhaçada aqui comigo. Porque já pensou se você entendesse tudo errado e achasse que eu tava dando lado pro seu filho? Eu sei quem é você, meu amor. O problema é que eu vou ter que ligar pra mãe dele pra resolver isso aí. Agora, liga pra mãe dele e conta a verdade. Porque vai que ela pensa algo errado de mim. Porque ele vai distorcer, né? A situação, né? Que é o que ele tava fazendo aqui dentro de casa. Mas não fica assim, não. Faz tanto tempo que a gente não vê ele e quando ele vem ele faz uma coisa dessa. Deixa. A gente vai conseguir resolver isso, todo mundo. Vamos lá. Vamos dar um descansado. Vamos lá. Vamos espalhar um pouco essa cabeça. Chega por hoje.